Cerveja. Produzida a partir da fermentação de cereais, principalmente a cevada maltada, essa bebida virou sinônimo de refrescância para muita gente. E nesse final de semana, dias 28 e 29 de novembro, ela foi a protagonista do Durbron Meister, o primeiro festival de cervejas artesanais de Indaiatuba que aconteceu no pavilhão da Viber. A ideia aqui era reunir em um só lugar as principais cervejarias artesanais da região para que o público pudesse experimentar não só a cerveja, mas todo o universo que a cerca. Em cada estande, o visitante pôde conhecer o processo de fabricação das bebidas e os ingredientes que se destacavam nas cervejas artesanais mais ousadas, como limão siciliano, café, uvaia, trigo e até chocolate. Opções não faltavam para a apreciação dos apaixonados pela bebida. Quinze cervejarias da cidade, Rio deão e até do Rio de Janeiro marcaram presença. E para acompanhar, o evento também contou com barraquinhas de comidas de boteco, hambúrgueres e até doces. A programação ainda teve shows musicais, concursos de cervejeiros caseiros realizados pela Serva Paulista e campeonatos de biepong e chope de metro. Os visitantes puderam ainda apreciar uma exposição de carros e motos e a criançada se divertir nos brinquedos infláveis. A entrada do festival era a doação de alimentos, que serão destinados ao FUNSOL, o Fundo Social de Solidariedade da cidade. Segundo a organização, cerca de 5 mil pessoas visitaram os dois dias do festival. FUNSOL. FUNSOL.